Música Ontem eu vi uma alma sentada Em silêncio solitária Na estrada do tempo Na estrada do tempo Na estrada do tempo Na estrada do tempo passou Embaixo d'água pela madrugada Sua casa é o seu pai então Vestes linhas no caderno anotadas Sem perceber as folhas esnotadas Enfim, mas mesmo assim Buscava um fim Um fim que nem começou Debaixo d'água pela madrugada Sua casa é o seu pai então Em silêncio solitária Música 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 Música